Música Irmãos e irmãs, paz e bem. A figura do custódia é muito significativa para a Igreja da Terra Santa e do Oriente Médio. Em nome da Igreja Católica, ele é o guardião da maioria dos santuários cristãos ligados à vida de Jesus. Desde o dia 16 de maio deste ano, Padre Francesco Paton é o novo custódio. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos ver como foi seu ingresso solene em Jerusalém, iniciando assim seu ministério. A Terra Santa tem um novo custódio. Frei Francesco Paton fez sua entrada solene oficial em Jerusalém na segunda-feira, 6 de junho, tornando-se o centésimo, sexagésimo, oitavo custódio no cargo. De acordo com uma tradição secular, a primeira entrada se realizou pela porta de Jaffa, lugar por onde, historicamente, os peregrinos e os visitantes entravam na Cidade Santa. Esse é o ponto por onde se entra no coração de Jerusalém. As crônicas dos peregrinos têm falado sempre desta entrada. Ao menos desde a época dos frades, eles já reuniam os peregrinos aqui. Na porta, uma multidão numerosa e variada, que entre as notas do canto Lauda Jerusalém, Dómino e o toque dos sinos em festa, se dirigiu em procissão até o convento de São Salvador, sede da cura custodial. Abriram no cortejo os cauás de todas as igrejas, seguidos pelos frades franciscanos e pelo novo custódio, entre o visitador, Iácobo Ivarnai, e o vigário-geral, Frei Júlio César Bunarder. Com eles, os representantes e os líderes das igrejas, os cônsules gerais, junto com as autoridades civis e inúmeros fiéis. O custódio foi acolhido na igreja de São Salvador pelo guardião padre Stefan Milovic. Após a oração, a saudação afetuosa com o padre Pierre Batista Pizzabala e o canto do Tedeum, o visitador pronunciou um discurso de agradecimento a padre Pierre Batista e de boas-vindas ao novo custódio. Desejo-lhe que possa cuidar dos irmãos para que cresça o desejo de servir o Senhor. Logo após, houve a leitura do decreto e o juramento de padre Paton e a nomeação oficial. Eu, Frei Jacobo Ivarnai, visitador-geral, com autoridade a mim otorgada pelas Constituições Gerais, declaro Frei Francesco Paton, legitimamente eleito custódio da Terra Santa, guardião do Monte Sião e do Santíssimo Sepulcro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O visitador entregou ao novo custódio o selo da custódia e depois do canto a São Francisco, padre Paton fez o seu primeiro discurso. Sinto trepidação no coração, pois me dou conta de que sou um novício nessa realidade e também me dou conta da complexidade e da delicadeza da tarefa que vou ter que desempenhar. Também sinto uma profunda confiança, pois acredito firmemente que seja o Senhor nosso custódio. Entre a comoção dos presentes, o abraço entre os dois custódios e depois o ato de obediência fraterna de cada franciscano. Ao término da celebração, os participantes festejaram padre Paton e padre Pizzabala nos locais da cúria franciscana. Pir Batista sempre foi para nós um irmão muito envolvido nesta realidade. Francisco Paton chega trazendo uma experiência muito bonita de serviço à ordem como provincial, como governo. E no meu entender, acho que dará continuação com um estilo novo, diferente, como cada um de nós. Mas também com força para reforçar um pouco a presença da custódia e dos frades na custódia da Terra Santa. Confio muito também na ajuda dos frades da custódia da Terra Santa. Vim aqui primeiramente por eles. E ainda nesta tarde, quando recordei o significado do abraço de paz, recordei que nós recebemos o abraço de paz como gesto de acolhida na fraternidade, da primeira profissão. E para mim, isso é como fazer novamente minha profissão. Viver o Evangelho na obediência, sem nada de próprio e castidade nesta nova fraternidade. E esta, a partir de hoje, é minha nova fraternidade. E esta, a partir de hoje, é minha nova fraternidade. O segundo dia das cerimônias de acolhida ao novo custódio, no dia 7 de junho, foi no coração do cristianismo em Jerusalém. O ingresso solene na Basílica do Santo Sepulcro foi acompanhado pelos freis e por um grupo de bispos da Itália. Já na entrada, o novo custódio foi saudado pelos líderes das igrejas Armínia e Ortodoxa Grega, que juntamente aos franciscanos custodiam o santuário. Diante da Pedra da Unção, fez um momento de veneração ao lugar onde o corpo de Cristo foi ungido. E em seguida, foram em direção à Edícula. Diante do túmulo vazio, onde o corpo de Jesus foi sepultado, um momento silencioso de oração como novo custódio, mas um olhar de peregrino que contempla o lugar sagrado. Da Edícula, seguiram para a Capela Franciscana do Encontro, atribuída pela tradição cristã como lugar onde Jesus, ressuscitado, apareceu a sua mãe Maria. Após ser cumprimentado por todos os freis, bispos italianos e pelos representantes das outras igrejas cristãs, seguiram em procissão solene pela Basílica. O ingresso solene do custódio no Santo Sepulcro tem um significado particular. Juntamente a outras duas comunidades cristãs, os franciscanos são responsáveis pelo lugar santo, o que atribui ao custódio o título de guardião do Santo Sepulcro. Como guardião do Santo Sepulcro, ele fez a sua primeira entrada. Também podemos dizer que ele tomou posse de parte da igreja da qual somos responsáveis. Ele é um dos que compartilham do santuário, obviamente, com os armênios e os gregos ortodoxos. Mas podemos dizer que hoje, formalmente, ele veio para tomar posse do seu papel como guardião desta igreja. A entrada solene foi finalizada com três voltas ao redor da edícula do túmulo de Cristo e com a oração final na Capela do Encontro. Na porta da Basílica, um momento para registrar a presença dos religiosos italianos. A providência quis que nós pudéssemos acompanhar o novo custódio em seus primeiros passos aqui na Basílica do Santo Sepulcro e participar desse sugestivo e intenso rito, do ponto de vista da fé, nesta procissão. Foi, de fato, uma experiência muito bela, muito tocante, que regenerou a minha fé, antes de tudo e também porque pude trazer uma mensagem de encorajamento a um novo custódio por sua importante missão. Ao final da cerimônia, Padre Paton falou sobre as riquezas e as particularidades da Terra Santa. É um lugar muito delicado, mas diria que é um lugar de uma riqueza extraordinária. Em nenhuma outra cidade do mundo existe a riqueza e a variedade que existem aqui. Portanto, também a possibilidade de viver aquilo que um bispo italiano, Dom Tonino Bello, chamou de convivência das diferenças, que é uma ideia cara também ao Papa Francisco. Então, aqui é o lugar onde todos os filhos de Deus podem se encontrar e onde é oportuno que todos os povos se encontrem. Comunicar-se, entrar em relação, construir comunhão. Essas as palavras-chave escolhidas pelo custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, após sua entrada solene no cenáculo no Sião Cristão, na quarta-feira, 8 de junho. Após uma breve procissão dos frates do convento de São Salvador, precedidos pelos cauas, realizou-se a entrada oficial do custódio, acompanhada por vários religiosos e fiéis, em um dos lugares mais queridos aos franciscanos da Terra Santa. A entrada oficial do padre custódio, hoje no Santo Sepulcro, tem um significado especial para a custódia da Terra Santa. Esse lugar foi o primeiro convento franciscano aqui na Terra Santa. E, portanto, de 1342 a 1551, sem interrupção, foi a sede do custódio da Terra Santa. E o custódio da Terra Santa possui o título de guardião do Santo Monte Sião e do Santo Sepulcro. Mesmo depois da expulsão dos frates em 1551, o lugar não perdeu o seu significado. É aqui que, de acordo com a tradição, Jesus lavou os pés aos apóstolos. É aqui que Ele instituiu a Eucaristia, e também é que os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. A entrada do custódio foi, então, acompanhada pelo canto do hino Vene Criatur Espíritos, seguido pela leitura dos atos dos apóstolos, em que se narra a vinda do Espírito e a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos quis como seus fratres menores, ou seja, como seus irmãos mais pequenos, recordou o padre Paton durante seu discurso. É só acolhendo o Espírito do Senhor, exultou na conclusão, que nós também conseguiremos nos comunicar mutualmente as grandes obras de Deus e crescer na comunhão fraterna. Até a próxima semana! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu o o fechou e o techa